Ah, ela tá aqui, meu filho. Quarta-feira é dia de saúde, quarta-feira é dia de Tatiana Rage. Vamos falar de gordura no fígado nesta quartinha. Quando fala de fígado, eu já fico até preocupado, viu, João? Por quê? Porque o meu não tá lá essas coisas, meu parceiro. É mesmo? Tati, bem-vinda, bom dia. Bom dia, meninos. Já fazendo diagnóstico antes de passar... Não, o Lucas tem passado pelo médico. O João tá achando que tá bom, né, João? Mas não temos certeza ainda. Aí, Tati, eu até te pergunto, como eu sei se tá bom ou não? Tem algum sintoma, assim, que a gente pode sentir? Pois é, aí está o perigo, né? O nome técnico pra essa gordura no fígado é esteatose hepática. Algumas pessoas já conhecem, já estão familiarizadas com esse nome. E esse é o perigo dessa gordura no fígado, porque ela até gerar muito problema, ela é bastante silenciosa. E os pacientes já chegam, às vezes, com graus avançados, sem nenhum sintoma. E, algumas vezes, sem ainda alterar... Os exames laboratoriais ainda não estão alterados. E o quadro já pode estar bastante avançado. Então, é o perigo da gordura no fígado, da esteatose hepática, é o fato de ser uma doença silenciosa. Então, algumas vezes, como o João aí, né, não, meu fígado está bem, acho que está bem, não tem sintoma nenhum. Mas isso não é sinônimo de não ter a gordura no fígado. Então, vamos remediar isso. Como é que eu faço pra eu... É, não sei, como é que é silencioso? A alimentação vai influenciar nesse acúmulo de gordura no fígado? Como é que a gente reverte esse quadro, Tati? Influencia muito. Na verdade, eles têm dois tipos diferentes, né? Uma causada que é a esteatose hepática alcoólica, causada pelo consumo exagerado do álcool. E aí, muitas pessoas aí se enquadram, né, nesse diagnóstico. O outro, do outro lado, nós temos a hepatite, a esteatose hepática não alcoólica. E aí, tem a ver, sim, com hábitos como a alimentação, com sedentarismo, com baixa hormonal, mulheres, né, na menopausa, homens com baixa de testosterona. E essa, uma coisa vai entrando na outra. Então, assim, uma pessoa que está obesa, ela tem mais resistência à ação da insulina no corpo. A glicose circula em maior quantidade nesse corpo. Então, forma a gordura no fígado. E a gordura no fígado aumenta a esteatose, né? Essa esteatose hepática aumenta a resistência da insulina. E a insulina leva à obesidade. Então, uma coisa está emaranhada na outra. Então, é importante buscar acompanhamento médico pra saber se esse problema está acontecendo. Porque muitas pessoas tem e não sabem. E é um problema que gera vários outros problemas de saúde. É, quais outros problemas? A prevenção. É, é, claro. Tem que, principalmente nós homens, né? Que temos uma resistência aí, ainda muito resistentes a procurar aí o acompanhamento médico. Agora, Tati, quais são as consequências? Dá pra gente falar, quando você tem ali, o que pode causar no corpo? Dá pra falar. O que que acontece? A esteatose hepática, ela vai evoluindo de graus e de... À medida que vai ficando. Então, hoje em dia, a gente com acesso a aplicativo de alimentação, alimentos processados, coisas que não tínhamos tanto acesso no passado, as pessoas vão ficando com essa gordura no fígado. Tem pessoas que veem esse resultado lá no ultrassom, veem, ah, eu tô com um pouco de gordura no fígado e normalizam esse fato. Algumas pessoas, né? Lá na clínica, nós tratamos obesidade. Quase 100% dos pacientes chegam com bastante gordura no fígado. E ela pode chegar até a cirrose. Então, muitas pessoas vão precisar, inclusive, futuramente, de transplante do fígado, porque podem evoluir com a cirrose, com a insuficiência desse órgão. Então, vai gerando aumento de problemas cardíacos. Diminuição, por exemplo, também da testosterona. Então, a baixa da testosterona leva à gordura no fígado, mas a gordura no fígado também leva à baixa da testosterona. É risco de diabetes, de várias doenças do coração. Então, é um problema sério de saúde que muitas pessoas normalizam. A prevenção é importante, é ter bons hábitos de alimentação, atividade física, mas muitas pessoas já estão no momento do tratamento já, né? Bons hábitos e atividade física vão ajudar, mas tem que buscar o acompanhamento médico para iniciar tratamento mesmo, com medicamento, emagrecendo, usando substâncias específicas para esse fígado. E manter o exame, aqueles exames, o check-up em dia, porque é silencioso, meu filho, vai te pegar de surpresa. Manera na bebida e bora comer mais saudável. Tatiana, minha doutora, o meu figueireto está em dia, está no jeito, né? Se olha os meus exames, é sentimento, está suave, né? O Lucas está maravilhoso, que é isso. Sempre às quartas-feiras, doutora Tatiana Rádio com a gente aqui, com saúde e bem-estar. Tati, obrigado, viu? Obrigada, bom dia, né? Bom dia para vocês, boa semana. Bom dia, vamos que vamos! Bom dia!